Acredito que é bem provável, ó, de 18 a 20 pelo menos. É isso aí, então vamos que vamos começando então a transmissão aqui de PEN Game vs a equipe da Nisse de Pijamas. Primeiro mapa banco, né, e vamos ver aí o banimento dos operadores. Primeiro removido aí foi um Thermite que já vai de ralo. Vamos ver agora por parte da equipe da PEN. É, Thermite que a gente tem falado também tem sido interessante. Ele não é tão banido assim, essa é a quarta vez que ele sai. Ele estava em 13% anteriormente, antes dessa rodada começar. Agora será que vai sair o Lion, padrãozinho o Lion ou não? É, é uma possibilidade muito grande, né, mas que certamente, né, pelo menos pelo bando da defesa, eu gostaria de ver nesse mapa o Lion aí removido, isso aí sim, aí muitas... E a gente ouviu a comemoração lá embaixo, então realmente até a Nipe ficou feliz com a remoção do Lion. O Lion que está sendo, não vou falar quase tão banido quanto a Clash, porque isso seria um pouco demais. E tirou 40% do poder de ban. É, isso aí. Agora a gente vai ver aí o banimento da defesa. A gente pode ter aí, segundo as estatísticas, um Echo, que é o segundo operador mais banido, né, da defesa. E agora a gente pode ter aí, quem sabe, uma Clash. Jogando a responsabilidade, a gente sabe que o Nino utiliza muito bem esse operador, né? E lembrando que quando a gente conversou com ele, a gente fez o Força-Tarefa, né, já fazendo merchan toda segunda-feira, às três horas da tarde, a gente tem o Força-Tarefa falando um pouco da rodada. Ele falou que ele nunca tinha jogado com esse boneco antes. Exatamente. Ele nunca tinha jogado com o operador antes de jogar lá na Pro League e não vai poder jogar novamente. Então já é a vigésima terceira vez que a Clash é banida. Está com 90 e tralala porcentagem de ban. É, e foi assim, ocasionalmente ele picou e deu muito certo, né? Esse que foi o Nino comentando a respeito de um operador que ele realmente utiliza com maestria. Nas oportunidades que teve, utiliza sim, se tiver livre, o Nino vai de Clash. Então, as equipes hoje em dia estão aí começando a pegar o jeito para trabalhar contra, só que eu acho que ainda o ban de operador ainda funciona um pouco melhor, né, Guizão? Porque você tem aí esse empecilho, é um operador aqui. Ainda mais Oregon, não, Oregon, Banco. Ainda mais aqui no Banco. Acho que todos os mapas, a Clash pode encaixar em qualquer mapa, Capão. Mas aqui seria muito interessante ter, ainda mais como a gente está falando, né? Você sabe que do outro lado tem um jogador que já utilizou, utilizou muito bem. Fica difícil saber em treinos, né? Como que essas equipes estão lidando com a Clash em treinos para saber se vai continuar o veto fixo, se não, eles vão querer se adaptar, entender. Lembrando que daqui a pouquinho, né, a gente já falou na primeira rodada de hoje dos dois mapas, que depois da Pro League tem operador novo. E aí, qual você vai vetar? Não dá para vetar todos, não. É que geralmente a tendência cai nesses vetos, né, de tirar esse operador para tentar estudar um pouquinho melhor de como ele funciona, como ele vai funcionar no meta. Geralmente quando é introduzido acontece isso. Mas que com o setup que o Lion tem aí, pelo menos a preferência no banimento de ataque também, aí pela defesa você tem aí uma Clash que está sendo muito banida, é hora de começar aí a pensar também um pouquinho nesses bans que vão acontecer. Porque você vai deixar dois operadores novos livre, leve e solto, né, Guilherme? Sim, eu acho que tudo bem que o Lion, dependendo do operador de ataque que vier, por exemplo, a gente viu o Maverick que veio depois, né, no DLC, mas enfim, na atualização depois do Lion, e tudo bem, entrou no meta, foi aceito pela comunidade, ninguém achou ele absurdo, então, inclusive ele está aparecendo agora para o FK, já do outro lado a comunidade não aceitou. E já falaram, né, o próprio Retalha já falou com um abraço para os nossos queridos companheiros de transmissão, Melio e o Retalha, quinta-feira já vamos lá para o Rio, mas ele comentou, vai ter um rework ali no Lion, porque realmente não é normal, não é tão aceitável um operador ter essa taxa de ban. Do outro lado tem uma Clash que acabou de ser introduzida, então tudo bem, tem um tempinho a mais para essa análise ser feita. E sendo que ele já tomou o Nerf, né, eu acho que isso é uma grande questão, porque antigamente tinha aí três cargas aí do seu drone, o que o pessoal achava um absurdo de OP, mas naquela época não tinha ainda o banimento de operador, então o Lion realmente tinha uma taxa de utilização virando 100%. Exatamente. Era aquele operador realmente que o pessoal falava que é quebrado, e a gente vê que hoje em dia aí com esse banimento que a Ubisoft trouxe nessa atualização, você vê que ele continua ainda ficando aí bem acima, né, e o Cycle já encontra bala para o seu ano de ACR, e aí estava ali no rapel, olha só a rota aqui que traçou o Cycle para buscar esse primeiro abate, a eliminação feita, e aí já tirando o Barba Negra de jogo, Guizão. É, foi ali pelo escritório, saltou a janela, e agora a gente vai vendo aqui o famoso encheção de saco do Vague, marcando jogadores, dando tequinho, já sabe que a Ibana está por ali, o momento vai quebrar já que o Termite não está disponível. Eu acho que ele já identificou dois. Olha o bait, olha o bait. Ele vai tentar chamar atenção, o segundo jogador está bem próximo ali, e a equipe da Nip vai tentar dar o bote exatamente aqui o Kami. Pode ser agora, tem aí dois jogadores na mira dele, enquanto aí o Maverick vai fazer a movimentação, vai ter um mais ou menos um pouco avançado, né, Guizão? E aí chegando... Meia vida, meia vida ali do Nino, justamente com essa de Jusako. Ele está mirando, está esperando aí o momento certo, os jogadores estão ainda apresentando o drone do Revolts para ganhar informação agora ali daquela segunda sala, e vamos ver quem que vai levar melhor. Começando aí, já bem quente. Meu amigo escalou, hein? Olha só que escalado, é o Homem-Aranha aqui o PZD, hein? O PZD está no pixel aqui por cima, vem chegando aqui uma flashbang para cima dele, a segunda também, e essa aqui acertou. Conseguiu com sucesso e agora vai ficando com 40 segundos a equipe... Olha a vida, hein, mim? Olha a vida dos jogadores que estavam lá por cima, né, Guizão? Realmente sem conseguir praticamente nada, o trabalho que vai fazer o Evil Eye ali do Maestro. É, o Nino e o Faker ali, os dois jogadores que estavam por ali pelo corredor, acabaram ficando aí, vai agora rolando a trocação, e cai o Defuser. Vai tentar a segunda, mas aí já acaba sendo punido pelo FK. Consegue trazer de volta, é um 4x3, a vantagem da equipe da NIP, numericamente falando, mas que está travada a equipe da PEN. Agora o Vague encontra a bala, já troca na volta aqui o Sposso para cima do Júlio, conseguindo a limitação, ficando num 3x2. Olha o tempo. Vai ter que correr para o Homem-Site, apenas 5 segundos agora, o Sposso vai tentar a trocação, o Revolts levou o Vague. E agora, 2x2, 1x2, mas não deu tempo, Guizão. Não deu tempo de iniciar o desativador, leva a melhor equipe da NIP e sai na frente 1x0. E não só isso, né? A única movimentação diferente de um padrãozinho foi justamente do Psyco, que apareceu na tela agora há pouco, que foi ele saindo pela janela para pescar o primeiro jogador. Ele consegue essa kill, vai dar a volta ao mundo, entra pela unitada principal, e depois a gente vê o Evil Eye praticamente fazendo o trabalho todo. porque não só ele identifica os jogadores, a Ribana não poderia quebrar por ali, ele fica dando muito dano, ele tirou mais da metade da vida de dano, o Vague só enchendo o saco, identificou, deu a cau, o PZD, sai, mata o jogador, cai o kit desativador. O desativador caiu ali na entradinha do Homem-Site, acho que isso também dificultou bastante aí o round para a equipe da Pan Game, e essa abordagem, né? Você tem que contar, do outro lado tem o maestro, tudo bem, você sabe que vai ter essa câmera, então você tem que ter alguma coisa pensada ou para tirar essa câmera, ou também essa câmera aí dá muita informação, você pode esperar um segundo pique, você pode ter um jogador encostado ali só esperando o momento certo. Mas eles até tinham, se não me engano eles estavam com o Sled que poderia ter tirado por ali, mas tinha a marcação de um segundo jogador para evitar o avanço, para não deixar ninguém chegar próximo, eles não tinham outro operador que pudesse fazer esse trabalho à distância, então eles precisavam se aproximar do Evil Eye para tirar ele dali, mas para fazer isso eles caíram na mira de outro jogador. E se você faz a abertura para a esquerda para tirar o jogador, você fica exposto para o Evil Eye que ia continuar te dando dano. Então realmente era uma sinuca de bico, uma situação extremamente complicada, que facilitou muito a vida da Nip nessa defesa, e agora a gente vai vendo aqui o segundo bomb nos arquivos, já muda um pouco a cara desse round. É, a gente até viu aí o Spons correndo para o troll e tentando identificar como é que está o setup lá dentro, pelo menos tentando identificar se tinha um jogador ali encostado na parede, esperando para dar o bote. Mas, não funcionou aí a contrapartida por parte da equipe da PENGAME, perde o primeiro round 1x0, foi mais no tempo, né, depois desenrolou as kills, mas que no final das contas a gente viu aí que não deu tempo de iniciar o desativador. É, e de novo por ali, né, a gente está vendo uma defesa um pouco padrão ali por cima, não padrão, mas é parecida com o que eles fizeram agora há pouco, é claro que a gente não viu a posição do Evil Eye, mas não imagino que seria ali em cima de novo, porque o ataque não tem essa característica, eles colocam no PORSON, eu não vi se tem mira também, mas é muito comum, mesmo defendendo aqui embaixo, agora a área aberta. A área aberta vem chegando aí para a trocação, e quem está no chão ali é o Psyco, hein? Deixou a granadinha, vamos ver agora a trocação, vai continuando, o Spawn já derruba aí o Psyco, mas o PZD traz de volta, ficando no 4x4, a vida ali do Nino está bem prejudicada, e vamos ver agora, o Vag acaba sendo eliminado pelo Revolts, acaba caindo, ficando agora no 4x3, começando aí a movimentação de ataque, já foi de ralo também o GCR. Fica agora no 3x3, vai acontecer as eliminações pelo mapa, enquanto a equipe da PIN ainda não conseguiu formular alguma coisa para fazer o ataque. E são dois jogadores aí por cima, não tem defesa do bombe, e agora cai o jogador, é só para se levantar, você já tinha falado a vida do Nino ali por cima, então a defesa é muito na parte superior, não tem como você defender a parte do arquivo ali, realmente ficando no bombe, você precisa defender por cima, porque todo esse teto é quebrável, então se você perder esse posicionamento, onde está o PZD e vai ter trocação, aí realmente não tem como defender a área de bombe por si só. Vai chegando ali para cima do Kami, o Kami que pode tomar pressão, e está só esperando ali, tem a defesa ativa, o que dá uma tranquilidade, mas não é aquelas coisas não, vem aqui o PZD, fazendo a abertura de pixel, vai rolando o avanço, a equipe da PIN está ali pela frente, o Kamikaze vai só aguardando o momento para dar o bot, 1 minuto e 25, restante de round. Tem aqui o Lision com o PZD, e agora começando também o trabalho da equipe da PIN, mas bem cautelosamente, tudo igual o cenário aí, não dá para saber ainda, viu Guizão, vamos ver aí quem que leva a melhor, a C4 já deixada, mas aí a C4 não conseguiu acertar ninguém. É, não acertou, mas o Júlio com a câmera, ele tinha informação, então ele deu a calca, pelo menos dois jogadores estão ali para combater, e agora, inclusive o desativador, então ele sabe que os três estão por cima. É, e os três jogadores vão se movimentando, vai-se aqui no PZD, o PZD recua para a parte da escada, enquanto a equipe da PIN game vai fazendo avanço, agora vai começando o trabalho, já marcou ali, e você viu que tinha três marcações, exatamente os três jogadores da equipe da PIN, que faziam a movimentação. 40 segundos restantes no relógio, vai agora tentando se segurar, a equipe da ninja de pijama, enquanto a PIN game vai se movimentando, tem um Glass aqui, ainda, nas mãos do Revolts, enquanto o Nino vai perdendo um pouquinho de dano, deve ter pisado no Mago Mine ali pelo caminho, né? O barulhinho foi, o barulhinho já mostrou, e precisa tirar a Jujuba ali do pé. É, e vai aqui, vai chegando, e vai marcando, né? Inclusive a equipe da NIP vai tendo muita informação, agora na trocação, segurou o spree, mas aí o PZD falhou na missão, acaba sendo eliminado, o Nine é quem consegue a eliminação, uma, duas, Flash Banks pra tentar avançar, agora vai pegando, derruba o Caminho, leva os dois, levou os dois, que tentava passagem pelo balcão, e agora sobra tudo nas mãos da FK, pra tentar trazer de volta, mas não tem como, ponto pra equipe da NIP, 2x0. É, primeiro um excelente trabalho do PZD, né? A gente tem que frisar, tudo bem que no finalzinho ele acabou sendo eliminado, mas o trabalho que ele faz ali por cima, em parceria com o Caminho, o tempo que eles gastam do ataque, depois tem o Júlio a todo momento, olhando a câmera, não passando só informação, tentou também a C4, e ele era o cara que realmente estava responsável pelo bombe, fica ali atrás, espelho negro, é interessante demais aquela posição, principalmente porque é dali que vem o ataque, e depois ele se antecipa, a gente vê uma antecipação, movimentação dos operadores de ataque, pra garantir esse segundo ponto, surpreendeu, mas surpreendeu porque não tinha tempo, então a PEN demorou demais pra tirar os Lurkers lá de cima, quando conseguiu eram 20 segundos, pra descer na calma, desceram pela escada, não vieram pelo alçapão, pra fazer a entrada depois, realmente é muito complicado, a gente sempre fala, deixou pro último segundo, você corre o risco de alguma coisa da errada, e você entregar o round inteiro, mesmo se tivesse a vantagem numérica, eles só conseguiram adquirir, depois que pegaram o PZD, mas até então eram 3 contra 2, aliás 3 contra 3, virou um 3 contra 2, mas já era tarde demais, e realmente não deu, 2 a 0 NIP. E aquele um segundo que você dá o vault ali no balcão, é que você fica totalmente vulnerável, foi disso que o Kami se aproveitou muito bem cara, e trouxe o round pra equipe da NIP, tava equilibrado sim, foi um round truncado, mais uma vez a gente vai ver no jogo, apesar desse mapa ser um mapa muito extenso, muito grande, né Guizão, com grandes distâncias, mas que a gente tá vendo aí, uma disputa muito rígida por espaços, e vai ficando... Mas a gente tá vendo um Jacal sendo tão utilizado, né, que aí no mapa banco, ele é um produtor propício, ainda mais na situação, se a NIP tá defendendo praticamente de fora do bombe, como foi nos 2 rounds anteriores, é interessante você tentar, colocar, que bela câmera, interessante você colocar o Jacal, simplesmente pra rastrear, rastrear não vai muitas vezes te ajudar a matar esse jogador, mas vai fazer com que ele se movimente, ele saia da posição de cima, e recui pro bomb site, então sem trocação, você consegue o seu objetivo. É, o que eu acho que é assim, a equipe da PNM, tá tentando trabalhar a base desses operadores, que ele utiliza, com uma mira logo, que são aí, o que? São o Barba Negra, o Vence Round, tem o Glastner na mão do Revolts, o que deixa a equipe um pouco mais cadenciada. E o Julio tá com um probleminha ali, tá difícil, hein Julio? Sadduz e Paraguai aí. É, mas que tem aí esses operadores, que tem que trabalhar mais lentamente, né, tem que tentar aí buscar um Prefire, tem que tentar buscar aquela balinha. Mas, vamos ver aí, tem também aí uma Zulf, uma Ibana, e também um, e tem aí um Sledge também, da massa aí, que a gente vai acompanhando com o Spawns, né? E tranquilamente, porque não tem dessa vez ninguém, pra dar o combate ali no Spawns, então ele já queda por cima, enche um pouco de saco, mas não vai conseguir muita coisa, ele tentou ver se alguém iria antecipar essa movimentação, mas realmente é ele contra o mundo nessa posição. Ó, ele já conseguiu o domínio tranquilamente aqui na parte do Spawns, o Spawns é um escada dominado, agora é só ter aí um pouquinho de capricho, a equipe da Pngame consegue chegar até o Bombsite, né? Vamos ver agora como é que vai ser, tem aí já a C4 deixada, a PZD, bom, não sei se tinha informação, mas tentou aí fazer o pique, mas é de baixo pra cima, talvez aí com o Pulse, né? Ele tenha identificado, mas o jogador se moveu, né? É, possivelmente a gente viu o Sled a todo momento, né? O Spawns ele quebrava uma área, se movimentava, quebrava a área, se movimentava simplesmente pra tirar a posição, muito mais do que tentar uma kill. É, isso aí, vamos que vamos, e no limite 30 restantes de round, agora com a possível trocação, o Spawns vai tomando bastante dano, o PZD também que tentava ali com a sua UMP, já vai recuando nesse momento, essa arminha aí, sinceramente, ela é bem nerdinha, né, Guizão? A cadência de tiro da UMP não é tão alta, assim, pra uma submetralhadora, deixa a desejar, mas o teste do Pulse é muito interessante, aqui vai ficar, e o Spawns consegue a eliminação, hein? Fica agora no 5x3, traz de volta aqui, o Vague buscando, o abate pra cima, deve ficar ficando no 4x3, agora um minuto instante de round, vamos ver o que vai sair dessa ação, hein? Movimentação vai acontecendo, tem jogador aí, subindo a escada, de cima pra baixo, aqui o Nine vai tentando buscar alguém, ali naquele pixel criado pelo Júlio, que o Diego Guizão até falou aí, dificuldades pra fazer a passagem, né? Enquanto o Vague encontra a bala pra cima do Spawns, e agora deixa tudo igual ao 3x3, e o finalzinho de round vai ficando semelhante ao round passado. E olha o pixel que ele tá cravado por ali, já tem duas eliminações, não tomou nada de dano, gastou inclusive 46, não, 36 balinhas da sua Alda, e agora tem uma posição muito favorável, de novo, que é pão 25 segundos, situação 3 contra 3. a equipe da TEM vai fazendo um round cadenciado, smoke aqui na posição do Júlio, e vamos ver agora esse avanço, tem Evil Eye também aqui dentro do website, que dá pra tirar esse plant, e vamos ver agora esse finalzinho de round, a equipe da PEM caiu já, tentando buscar, vai tentando a finalização, tá procurando o Evil Eye, tá procurando, vamos ver agora, 7 segundos, foi quase, acabou ali a bateria do Evil Eye, mas agora consegue a eliminação pra Sra. do Nino, e não tem como, Guizão, o Evil Eye vence o round, mas aí, fica não, não venceu não, 2x1, e agora conseguiu, abaixo eu pensei que tinha vencido o round, cara. Ele conseguiu o objetivo dele, inclusive, mas depois, depois acabou o tempo, quando tava acabando o tempo, o segundo jogador pegou o desativador, e começou, e começou, por isso que pausou ali, acabou, não acabou, mas praticamente, o Vague acabou com o round, essa é a grande verdade, a gente viu ele fazendo, não só essa finalização, ele já tinha conseguido duas kills antes, e depois, é extremamente importante, essa função que ele fez, pra impedir o desativador de ir ao chão, a gente fala sempre do eco, né, mas agora a gente tem visto, com o Maestro a mesma coisa, é claro que é muito mais complicado com o Maestro, a grande diferença, o Maestro tem a vantagem, quando a estratégia do ataque, é esmocar e tentar o plant, e aí, ele tem toda a vantagem, tá esmocado, os caras não sabem de onde tá vindo, ele consegue enxergar pela sua visão térmica, fica dando dano, é pouco dano, o Mino até começou a rodar, sim, porque a gente não consegue enxergar, tá tudo esmocado, então o que era pra ajudar, acabou prejudicando o ataque, caiu do sapão, mas depois, não tinha o que fazer, 3x0 na conta, volta lá pro CEO, o entendimento meu bugou ali, depois do primeiro abaixo, que eu vi ali, acho que não daria mais tempo, mas 0 segundos, eu falei, ué, tá continuando o round, alguma coisa estranha aqui, tem alguma coisa de errado, que não está certo, mas é isso aí, 3x0 ponto, pra equipe da Nip, e até agora, né, tirando aí, realmente são rounds pegados, a equipe da PIN vai conseguir não deixar na igualdade de meca, a gente viu um cenário de 3x3 ali, que tava assim, né, aí até, acho que não dava pra prever quem queria ganhar, mas que no final das contas, aí o Ivoai vai fazendo muito, muito trabalho pra equipe da Nip, vai utilizando melhor, o primeiro round foi assim, o terceiro round também, decisivo, vai fazendo muito trabalho aí, com o maestro aí. Mas agora mudança, né, a gente vê o Nino vindo ali com o montanha, tem, o FK, na verdade, ele faz muita falta pra equipe da PIN, quando ele não joga, né, porque ele é um dos grandes destaques dessa line, a gente viu, inclusive semana passada, o que ele jogou com essa Zofia, que é com, lembra, ele conseguiu 10, 12 eliminações, a todo momento era ele, dando muito dano, com esse operador, e hoje realmente, não tá conseguindo, quem tá brilhando, é a estrela desse aí, que tá na tela, grande vague, o mito, a lenda do maestro. É, realmente tá fazendo muito trabalho, e cara, como, né, um gadget, tipo, bem utilizado, faz toda a diferença, faz toda a diferença, primeiro round a gente viu, que a informação que ele ganhou, comprou muito tempo, tirou muita vida do Nino, e que a equipe da PIN game vem sofrendo aí, nas mãos do maestro. E essa tática, pelo menos da equipe da PIN game, essa câmera pra fora também, sensacional aqui da Valky. Camufladíssima por ali. E pelo menos a estratégia ali, com o Glaze e Barba Negra, até agora, eu acho que não rendeu tantos frutos assim, né, Guizão? É o problema, que é uma composição, tirando montanha, claro, que é pra fazer uma marcação, um pouco mais à distância, pra você buscar esse combate à distância, fazer um hold, e punir essa rotação. O problema é que eles não conseguem conquistar espaço, eles conseguem conquistar espaço, só quando eles estão ali nos 20 segundos, e muitas vezes, nesses três rounds, aconteceu a mesma coisa, 20 segundos, um erro, e dessa vez, de novo, o Spalz pega o Psycle. É, já consegui a eliminação, sai na frente, tinha ainda 2 minutos restantes de round, então uma agressividade aí do Psycle, acaba sendo punida, né? É, a gente não viu direito, não sei se foi, provavelmente foi ali na área aberta, e agora o montanha, vai tomar muito dano, se não tiver a minha ajuda. É, passou, mas não, tinha ali, tinha alguém marcando, Guizão, então, o Ivoai já foi de ralo, né, pelo menos um deles. É, os dois estão por ali, quase o PZD consegue, olha a vida do FK. O FK acaba ficando bem lesionado, aqui vai rolando os drones, por parte da equipe da Pain Game, é um 3x0, o placar vai ficando preocupante aí, para a equipe da Pain, né, nesse momento que, se marcar aquele 4x0, cai no mesmo contexto, que a gente estava falando aí, na partida da Red Devils fez, né, que você não pode mais errar. Então, agora sim, é um round para a equipe da Pain, tentar, pontuar com todas as forças, Lembrando que é a escolha da própria Pain, esse mapa banco. É, e está tendo dificuldades aqui, do lado atacante, né, vai ficando até agora, aí com zero pontos, bem sucedidos. Vamos ver aqui, o Vague já consegue a eliminação, para cima do FK, agora deixa tudo igual, é um 4x4, 50 segundos, vai fazendo a rotação, mas vai chegar no confronto, tentou o hipfire, vai voltando, vai tentando buscar o combate, aqui o Vague, e o Spawns, que tomou bastante dano, vai recuando, agora o Revolts consegue a eliminação, para cima do Kami, fica agora na vantagem numérica, a equipe da Pain, vamos ver aqui, vai chegando pelas costas, o jogador também, já tem aí um montanha dentro, vamos lá, acho que para encher o saco mesmo, e para buscar agora, um pouquinho de espaço, para a equipe da Pain. Vamos ver aqui, o PZD, vai tentando buscar, bela bola para cima do Revolts, o Vague derruba, chega pelas costas, o Júlio leva dois, e finalizado aí o round, ponto para a Nip, mais uma vez, acho que foi no flanco ali, foi no flanco com certeza, a inteligência do Vague, é isso que eu queria frisar, justamente essa movimentação, primeiro o PZD segurou o homicide sozinho, o Revolts não teve a menor chance, aparecendo na janela, então o PZD teve um papel fundamental, que foi segurar o Bomb, só que o Vague fora, ele pega a primeira kill, e depois quando ele dá aquele confronto na escada, ele empurra o segundo jogador, para o terceiro andar, aliás para o segundo andar, e o que ele faz com isso, ele fica buscando, vê se o jogador vai voltar a descer, para ter esse confronto, ele não vem, e o Vague não vai para cima mais, ele simplesmente fala, ok, você não quer briga, vou pegar seus companheiros por trás, ele tinha informação do Ivoai, que a entrada principalmente do Montanha, tinha sido ali pela escada, então ele vai para trás, consegue pegar mais uma eliminação, o Júlio colabora com mais duas, realmente está parecendo fácil, essa defesa, 4x0, nada encaixa ali para a PEN. É complicado aí o setup, principalmente que a gente vem discutindo, esses dois jogadores um pouco mais lentos, que é o Glass, e também o Barba Negra, até agora sem surtir muito efeito, tem aí o Nino possibilidade de pique, de um Barba Negra, então vai continuar, continuaram aí a ideia, a mesma mudança aí com a Ashe. É, o problema é que parede reforçada agora, é algo intransponível, porque não tem Breacher, exatamente, eles vão trabalhar muito, ali quem sabe no ataque vertical, porque tem uma Ashe, tem um Sledge, mas parede reforçada agora, é parede de concreto, não tem mais o que fazer, interessante essa aposta do GCR, que o Guilherme, culpa do Guilherme, que falou que o GCR, era o que mais matou, a taxa, não sei o que, por enquanto ainda não entrou na partida, pode culpar o Guilherme. Sabe como é que eu chamo isso, Guizão? Zica. Zicou. Zicou ali, grande Guilherme, Zicador. Coitado dele. Não tem a menor chance do GCR hoje. Não vai, Brilherme, quando você coloca muita ênfase em um jogador, aí esse jogador acaba não conseguindo mostrar o que sempre faz, isso aí é uma brincadeira, evidente que Zica, isso aí é mais supersticioso, não é isso que a gente entende aí, que é apenas uma brincadeirinha. 4 a 0 no placar, a equipe da NIP em vantagem, e vamos que vamos, né Guizão? Se Zicar fosse verdade, o Brasil já era Teca campeão mundial. Exatamente, eu usaria aí principalmente a Zica reversa, né? Vamos que vamos, continuando então aqui, a partida é o último round, essa primeira metade, zero pontos conquistado para a equipe da PEN, uma situação bem complicada, a gente fala aí do 4 a 1 ser ruim, mas o 5 a 0 é pior ainda, Guizão. isso aí realmente é, não tem nem o que falar, já garante pelo menos um empate. De novo, o Spouse é o jogador que sempre domina essa área aberta, e ele está duelando com o Psyco no primeiro round, o Psyco levou a melhor, mas se não me engano não foi para cima dele, foi para cima do GCR, enfim, de algum jogador, mas o Spouse por ali está ganhando os confrontos. Vamos ver aí, se o Spouse consegue encontrar essa primeira aqui, essa primeira aqui é muito importante, é evidente que o mapa do banco aqui é muito extenso, então essa caçada de lurkers, você não pode demorar tanto tempo, senão você se complica para o final, né? É, mas aí fica aquela pergunta, cadê o Jacal, 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 o Psyco está andando livre por ali, instalando as suas câmeras, uma IQ também seria interessante, a gente sabe que a diferença que faz essa informação, olha lá de novo, ele já consegue ver dois jogadores chegando ali por cima. É, ele vai identificando, enquanto aqui o Kami vai tomar pressão, vai chegando agora, deixando o Spray, já leva a melhor para cima da FK, o Spouse derrubou o Psyco, mais uma vez sendo caçado com sucesso, PZD está no chão também, viu? PZD está no chão, agora com três jogadores ativos ainda, a equipe da Nip, na trocação, levou a pior aqui o Kami, eliminado o Kari, na sequência o PZD que estava no chão, e agora com dois jogadores, a equipe da Pain vai ter um sucesso nesse round de ataque, na C4 aqui o Júlio, já busca o Nino, faz a eliminação, tem um outro jogador bem recuado, enquanto aqui ele vai tentando recuar, mas tinha o Spouse ali, para buscar o abate, e agora o Vague eliminado também, que round do Spouse, e o ponto para a equipe da Pain, sai com um pontinho sim, 4x1 viramos aí de lado, até então o Spouse ele conseguia dar o combate na área aberta, como eu estava falando, mas depois disso nada mais funcionava para a Pain, eles tinham um sério problema para tirar os jogadores, que trabalhavam fora do Bombe, e chegar no Bombe com tempo ainda, e com isso com pouquíssimo tempo cometiam erros, na hora de entrar, méritos claro da Nip nesse trabalho sensacional, dessa vez não, o Spouse ele pega o primeiro jogador, ele fica por ali, ele não vai para cima no combate, ali por cima, quem consegue as eliminações é o GCR, o PZD cai, o Kami foi eliminado, justamente porque ele foi levantar o PZD, ele estava indo para a rota de fuga já, ele ia para o outro lado, ele estava descendo a escada, o PZD provavelmente pediu ajuda, e aí nessa o Kami vai junto, e o Júlio depois que pega aqui com a C4, ele também ia se reposicionar, se não acerta aquele tiro Spouse, um segundo a mais, o Júlio estaria fora, teria recuado, e aí a partida, aliás o round continuaria aberto. É, Guizão, 4x1 a gente tinha falado sobre a dificuldade, né, da equipe da Pain, conseguiu encontrar um ponto no final das contas, e agora a gente vai ter inversão de lado, e é lógico que os papéis se invertem agora, né, na defesa aí, mandou muito bem a equipe da Nip, vamos ver agora como é que vai trabalhar de ataque, enfim, continua a questão se vão conseguir fazer um ataque bom ou não, precisa de apenas dois pontos, a composição aí, não é tão diferente, mas com aí um Jacal, que fez, que pode fazer toda a diferença. Sim, vamos ver qual é que eles trabalham, a composição na verdade é, é, a preferência do Psyco do Buck, é o Sled, a gente tem Ibana que continua, o Jacal que não tinha aparecido, o Júlio, a Zulf é tudo bem, a, eu não me lembro de Maverick aparecendo também, mas, o Maverick teve um round, e do outro lado sim, a composição é diferente, que é porque a gente não tem maestro, não prefere não utilizar, vem o Spaw ali com o Pulse, que também é muito bom aqui nesse mapa, né, a gente tem que falar isso, é um dos mapas que ele ficou mais conhecido, e aí de resto, é padrãozinho com o Valk, Jäger e também a Mira. Esse trabalho vertical que o Pulse faz, é que realmente você pode fazer, colocar na conta dele, que faz toda a diferença, né, ele identifica aí, a aglomeração de jogadores, consegue contar quantos tem, e passar a call aí, pros seus companheiros, eu acho que de fonte de informação, o Pulse é muito bom, o problema é quando ele é caçado, no início de round, você tem que esconder esse operador, muito bem até o final, pra fazer toda a diferença, a arma dele não favorece tanto, eu já falei disso, a UMP realmente, não é das melhores, eu odeio cara, eu gosto de jogar de Pulse, mas a UMP, ela, cara, ela parece estar engasgada, não, não, eu não jogo de cast, eu não jogo de, de Pulse, de Pulse, justamente por causa disso, realmente, concordo com a sua opinião, mas quem é bom, quer pão, mata com qualquer arma, quem é ruim, chora pra todas, e olha lá, Jacal já identificou o jogador, e é aquilo que a gente estava falando, você empurra o jogador pra trás, mesmo sem ter que trocar tiro. Né, e vamos ver agora, quem que leva a melhor, Guizão, tá 4x1 no placar, a equipe da Nib, precisa de apenas 2 rounds, pra garantir aqui a primeira vitória, e, e nesse campeonato, que realmente, tá difícil de sacar aí, os 3 pontos, né, essa primeira vitória, com um pouco mais de tranquilidade, pode aí sim, dar um gás pra equipe da Nib, correr atrás da Faze, Exato, poderia empatar. Exatamente, que disparou na frente, são 3 pontos, mas que perdeu hoje, tecnicamente 1 ponto, né. E olha, o Maverick ali, quase sendo pego, abriu o pixel, ali no sapão, mas o Nino, tava atento a isso, mas nada pôde fazer, vem recuado por aqui, e deve tentar defender, 1 minuto e meio, tá chegando perto a Nib já. Tá chegando perto, vai agora tentando também, utilizar aqui o Camion, com o seu gadget, do Ariel Valdo, eu não sei da onde sai esse nome, ele já explicou essa história, mas que é muito curioso, Aí o Jekyll, vem aí pra dentro do Bombsite, vai chegando agora, já tá bem próximo, a equipe da Nib, já tá aí bem coladinha, e aqui, o Maverick sendo utilizado, abriu aí um pedaço, ali do reforço, e vamos ver. Tá caçando agora, aquele famoso momento, entrar tudo bem, mas tem que prevenir a C4, que é o momento da C4, que tem que ser evitado. É, você vê que já achou, ali dois jogadores, pode agora, quem sabe, buscar esse avanço, tem uma madeira que vai atrapalhando um pouquinho, e a madeira removida, com o sensor de baixo, voltou de novo, o Fag vai tendo probleminhas, aí, pra passar pelo reforço, e agora sim, o Gastox que pra cima dele, vai impedir aí a movimentação, da equipe da Nib, e vem agora, pra quem sabe, buscar esse avanço, aí tem por cima também, o Júlio, pra cortar a rotação, tá só com a mira cravadinha, enquanto o Fag já vai iniciando o desativador, e vai jogar a responsabilidade, pra equipe da PEN, é um 5x5, tem aí o Júlio por cima, enquanto agora sim, ele vai iniciar o desativador, enquanto a equipe da PEN, vai agora arremessando, e errou, errou não, não escapou, mas a segunda não, a segunda não, o Kami teve que avançar, e agora consegue a eliminação, mas vai em cima da linha, 0 segundos, e agora, vamos ver o que que sai ainda, os pãos, contra 3 jogadores, eliminado pelo PZD, mas olha, que risco, era um round perdido, era um round que já tinha sido vencido pela PEN, eles conseguiram o trabalho da C4, primeiro o Vag conseguiu dar o olé, na segunda ele cai na C4, com 0 segundos, na verdade com 2 segundos, o segundo jogador chega e pega, mas o trabalho, de segurar a rotação, a gente sempre fala, o cara que vai plantar o desativador, ele é o cara que mais se ferra, porque ele não pode fazer nada, você fica parado por 7 segundos, vem C4, vem tudo, e aí tem as funções, tem o jogador que está ali por cima, justamente, são dois assapões que você trabalha ali por cima, que você prende essa rotação, é justamente não deixar, com que a defesa faça o avanço, se quiser jogar C4, isso nada pode fazer, mas a C4 já foi, tentou fazer a abertura, como tentou engolir ali, para impedir o desativador de ir ao chão, aí tinha a marcação dos dois outros jogadores, acaba funcionando muito bem, e já garante um 5 a 1, que sofreu tanto a PEN, logo de cara, a Nip já consegue. Já conseguiu, mas foi aquele round, bem, mas bem, mas bem colado, né, acho que um segundo depois, quem sabe a C4 já teria sido fatal, né, Sim, com certeza, um segundo, um ou dois segundinhos ali, com certeza o round, eu falei, para mim já parecia cara da PEN, porque quando a gente viu a última movimentação, depois da C4, eram três jogadores avançando, simultaneamente, para cima do CAM, então realmente, eu não imaginei que pudessem ser eliminados, mas foram, e agora a gente já vai vendo o Spauze ali, com oito eliminações, revoltos com cinco, os dois destaques da PEN, e do outro lado a gente tem o Vague, jogando muito bem hoje, sendo essencial, não só de Maestro, agora também, de Maverick, que o PZD também, a grande questão, de novo, o Vague, ele está trabalhando muito bem com seus Gélix, na defesa com o Maestro, e agora no ataque com o Maverick, você viu que foi ele que quebrou o alçapão ali em cima, pelo menos ele estava tentando quebrar, ele que abriu o pixel para passar com o desativador, então não foi aquele uso de Maverick para buscar kill, e sim o uso de Maverick para suprir necessidades da equipe. O que a gente sempre fala, que o Maverick agora se torna aquele jogador, eu não sei mesmo se você falou, que a função dele depende muito, depende muito da criatividade de cada equipe, a gente já viu em várias oportunidades. A gente pode falar que agora é Coringão, né? Sim. Não, 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 não parece futebol. Coringa é coritiano? É coringa. É o Coringa de função, né? Mas que realmente aí nesse round, a gente conseguiu abrir aquele buraco, eu tinha falado ali que se enrolou um pouquinho, ficou uma madeira no meio, aí ele voltou e tirou a parte de cima, sobrou a parte de baixo, voltou de novo e rolou um gasto, quase que se enrola inteiro ali o Vague, mas que deu no final das contas, deu tudo certo aí para o nosso grande amigo Vague. E quando a gente fala do Jacalma... Olha aqui por baixo na parte do estacionamento, vai rolando aqui a agressividade para cima do Psyco, vamos ver se ele consegue encaixar aí a bala, mas parece que já foi desfeito, eles tentaram fazer esse avanço, né Guizão? Talvez tentar dar aquele famoso clear ali na parte da garagem e focar em outro lugar, né? Ou tem uma câmera do GCR por ali, eles têm informação que tem um jogador, então o 3 contra 1 poderia ser interessante para tirar esse jogador do avanço da garagem. Mas que falando, a gente fala sempre do Jacal, por causa da Smoke, por causa do Gadget, mas a secundária dele, essa 12 para abrir pixel também, não reforçado, é sensacional. É, vai chegando aí com o X-Carves, tentando fazer a abertura do alçapão, que não é tão eficiente assim como um Termite, demora um pouquinho mais, precisa utilizar as carves, você vai queimando aí nessa função. E agora aqui a gente vai ver no Wagner, mais uma vez cavando aí o buraquinho, né? Esse buraquinho aí que ele vai... Bob, o construtor. Construtor não, aí seria demolidor, né Guizão? O Bob, o demolidor, melhorou? É, agora tá melhor. E dessa vez não ficou nem o pauzinho. É, na última vez tinha aí aqui uma madeira de estrutura ali no meio, né? O que complicou um pouquinho a vida ali do jogador da equipe da NIP. E agora a gente vai vendo aí com 53 segundos, ainda não teve confronto, além daquele da garagem que apenas aí rolou um avanço, mas que no final das contas ninguém saiu eliminado. E vai ficando agora para o finalzinho. Mais uma vez, no round passado o plant também foi com 5x5, né? É, mas o grande problema é que, de novo, vai gastando tempo, o C4 ainda tá na mão da defesa. São duas, pelo menos, ali. Tem a Valk, nossa, que bala de carro. E aí o FK consegue a eliminação, já rola a troca, o PZD aparece para buscar o HS, agora vai tentando buscar o jogador, fazendo a rotação. Agora sacou aqui, assumido a do Jardim, o Boi levou o GCR! O Nino aparece na sequência, buscando aí o abate para cima do PZD, ficando agora no 3x3. Já iniciado o desativador, deixando a responsabilidade da equipe da PEN, agora de correr para fazer o retake. Vamos ver quem que leva a melhor. A Nip vai ficando agora apenas, somente marcando aí os pixels, enquanto a equipe da PEN, que tem que fazer o avanço. O Streep passou, encontra o Kami, derrubado o Valk! 3x2! E já caiu o Júlio também! Sobra tudo nas mãos do Kami! Para tentar aí o clutch, 1x3 tem que se segurar, vai aparecendo, levou o Spawn! Consegue a eliminação! Já tá aí, fazendo defuse! Vamos ver quem que leva a melhor. O Kami derrubou o Nino! Derrubou o Nino! E isso é o quê, Guizão? É GX! Isso é mitada, isso é ter noção do jogo, isso é conhecimento, que é pão primeiro.